Fala turma, é um prazer estar aqui para mais uma live Bolsa de Valores do Zero, esse é o nosso novo projeto aqui em nosso canal, para aqueles que não tem conhecimento sobre o mercado, essa é a nossa função de estarmos aqui diariamente no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, as nossas lives às segundas, às terças, também tem vídeo às quintas-feiras e todos os sábados também rola vídeo aqui para a galera curtir, para a galera entender mais sobre o mercado, esse projeto é para aqueles que estão começando agora, por isso se você conhece pessoas que se interessam no mercado ou que já demonstraram interesse, compartilha esse vídeo, compartilha o link do nosso canal e fale para ela que tem esse projeto Bolsa de Valores do Zero, pegando pela mão realmente aqueles que querem aprender sobre o mercado, que não tem conhecimento nenhum, esse é o nosso terceiro encontro, é a nossa terceira aula, já fizemos aqui duas aulas anteriormente, está no nosso canal, se você pesquisar, se analisar os vídeos aqui no nosso próprio canal, você vai achar nas duas segundas-feiras passadas, Bolsa de Valores do Zero, esse é o nosso projeto, quero agradecer a presença de um monte de gente que está aqui, um monte de gente do Raio X Preditivo inclusive, deixando nos comentários, sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês, Emir, Mago das Trevas, Ricardo Ferreira, Miguel Ronei da Silva, Adriano Brito, Larri Poplopes, Marcos TH Santos, Rodrigo Pacheco, sejam bem-vindos pessoal, sejam bem-vindos, Osney me dá esse boné aí, bonito né galera, boné novo aqui do Raio X Preditivo, nova coleção, acredito que já esteja na nossa loja, tanto esse como aquele azul que eu estava na semana passada, é a coleção nova dos nossos bonés, se não está ainda é porque as camisetas também foram dadas uma repaginada, umas camisetas bem bacanas aí que também vão ser vendidas, colocadas na loja para vocês poderem adquirir, tá bom? Então aguenta um pouquinho, quem quiser um boné como esse, já já estará à venda na nossa loja do Raio X Preditivo, existe a nossa loja hoje já, mas esses bonés, essa nova coleção ainda não está disponível para aquisição, beleza? Bom, então obrigado a todos vocês pela participação, pela audiência, uma boa noite a todos, não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão a gente vai ficar meia hora só para dizer o nome de todo mundo, mas muito obrigado pela grande participação, pela enorme audiência que o nosso canal vem tendo ao longo dos últimos meses, eu tenho certeza que a participação de vocês, o compartilhamento que vocês também ajudam aí, mandam num grupo de WhatsApp, mandam em grupo de Facebook, mandam para a galera toda, marcam a gente lá no Instagram, semana passada pedi para a galera marcar a gente lá, teve uma chuva de marcações, agradeço realmente a participação de todos vocês, beleza? Galera, então a gente vai dar uma pincelada aqui nos assuntos discutidos aqui, enfim, ensinados aqui na semana passada, uma breve pinceladinha só para relembrar e depois a gente já vai para os assuntos de hoje, tá bom? Para quem já tem um certo conhecimento, você pode pensar, poxa, mas esse conteúdo é muito básico, sim, é conteúdo básico, mas se você já tiver um breve conhecimento e mesmo se quiser participar, seja bem-vindo, essa aula é para você também, beleza? Deixe aquela curtida no nosso vídeo, galera, gostaria muito que todos vocês também curtissem porque isso ajuda a ranquear o nosso conteúdo e mais pessoas terão acesso a todo o nosso conteúdo se vocês darem essa curtida, darem esse joinha, então agradeço a todos vocês que estiverem assistindo esse conteúdo, aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles também que estão assistindo a gravação, por favor, deixe aquele joinha que com certeza isso nos ajuda bastante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, antes então de iniciarmos com a aula de hoje, uma breve revisãozinha da aula 2 aqui na tela, rapidinho passando para vocês, beleza? A aula da semana passada. A gente falou de IPO, o que é IPO? Essa sigla aí, então, significa Initial Public Offering, é uma sigla para oferta pública inicial, é quando a empresa abre capital, então quando ela vai colocar suas ações no mercado, ela faz o IPO, ela faz a oferta pública das suas ações também, então isso acontece às vezes, de vez em quando, agora vai ter de uma empresa aí que vai abrir capital, a gente não pode falar sobre isso publicamente, abertamente, mas enfim, vai ter IPO de algumas empresas, agora nos próximos períodos com certeza, e a gente tem agora já marcado da empresa chamada Vivara, beleza? Bom, e aí mercado primário e secundário, mercado primário é quando realmente as empresas abrem capital, quando as empresas colocam suas ações pela primeira vez para vender para o público, e aí o mercado secundário é quando a gente já opera esses ativos na Bolsa, então o mercado primário compreende o lançamento das novas ações, é uma forma de captação de recursos para as empresas, uma vez ocorrendo esse lançamento, ok? Aí as ações começam a ser negociadas no mercado secundário, onde eu posso comprar de você, onde você pode comprar de outra pessoa, vender na própria Bolsa de Valores, é o mercado secundário, expliquei um pouquinho sobre isso na semana passada. Falei dos proventos também, que é a forma como as empresas dividem lucro com os seus acionistas, então dividendos, então basicamente a empresa divide o seu lucro, ela é obrigada a dividir pelo menos 25% dos seus lucros de duas formas, dividendos e juros sobre capital. A diferença é que quando ela distribui na forma de dividendos, o imposto já foi pago, o imposto já foi recolhido pela própria empresa, e aí você recebe esse dividendo, não precisa fazer mais nada. Quando você recebe essa distribuição de lucro por ser sócio da empresa na forma de juros sobre capital próprio, você fica responsável para recolher o imposto de renda, porque a divisão foi feita antes do imposto, beleza? Aí tem a bonificação, a empresa pode te bonificar com ações, distribuindo as ações gratuitamente aos acionistas, tem também direito de subscrição, você recebe direito de subscrever novas ações, ok? Lembro de ter dito para vocês em relação aos dividendos, a empresa então, ela anuncia o mercado que ela vai pagar de dividendos, a gente fala a data X, quando ela vai pagar realmente o dividendo. Então, quem tiver aquela ação naquele dia, vai ter direito a receber aquele dividendo. E aí muita gente tem aquela ideia de comprar o ativo um dia antes para receber o dividendo e depois vender a ação. Me lembro muito bem ter dito para vocês que isso não adianta ser feito, porque quando a empresa distribui o dividendo, ela desconta aquele valor do preço da ação. Lembram disso? Coloquei aqui até aquele exemplo da vaca com bezerro na barriga, da vaca prenha e da vaca depois já tendo ganho, já tendo parido o bezerro. Então, quando você compra uma vaca e ela está grávida, ela tem um bezerro no seu ventre, na sua barriga, ela vale um preço, porque você está comprando a vaca e o bezerro. É como se então a ação fosse ainda distribuir o dividendo. Depois que ela distribui o dividendo, aquele bezerro é apartado da vaca, aí são duas coisas separadas. Mas esse valor é descontado do preço da ação. Então, aquela estratégia de comprar as ações um dia antes só para receber o dividendo e vender, não adianta. Por que não adianta? Porque o valor do dividendo é descontado do preço da ação. Vai ficar elas por elas. Você não vai ganhar nada com isso. Beleza? Falamos do Ibovespa, galera. O que é o Ibovespa? Me lembro muito bem também de ter falado isso com vocês. Até mostrei o gráfico do Ibovespa, dos últimos anos e tudo mais. Bom, o Ibovespa então é um índice que mostra o desempenho médio das cotações e das ações negociadas na B3. As principais ações negociadas na nossa Bolsa. É formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. Ok? O que é o Ibovespa? Pontuação. Então, a pontuação atual representa o valor de morreda corrente de uma carteira teórica de ações constituída em 2 de janeiro de 68, a partir de uma aplicação hipotética. Então, até mostrei aqui para vocês na mesa de desenho. Depois a gente vai abordar novamente esse assunto, porque eu quero falar com vocês sobre outros índices, outros índices, na verdade. E a gente vai falar mais um pouquinho de Ibovespa, só para relembrar. Bom, esses foram os temas da semana passada. Foram duas horas de live nossos, né? Duas horas para falar só desses temas. Cara, foi maravilhoso, foi muito legal, mostrei muitas coisas para vocês aqui. Inclusive, o vídeo desse último sábado eu fiz baseado na apresentação que nós fizemos aqui da semana passada para vocês. Foi bem legal, né? E a gente mostrou aquele gráfico do Ibovespa de longo prazo, não é isso? Então, vocês puderam ver também no vídeo de sábado esse gráfico do Ibovespa dolarizado de longo prazo. Puderam ver aquele corretivo ABC e depois o mercado fazendo uma onda de impulso. Corretivo ABC e mercado fazendo onda de impulso. Isso num gráfico de longo prazo. O vídeo do último sábado. Galera que está chegando agora. Ah, Osney, eu só assisto a live aqui de segunda-feira que é para os iniciantes. Pessoal, os vídeos de sábado têm saído excelentes vídeos, muito didáticos. Vocês todos podem assistir, mesmo sendo iniciante. E como eu disse, nesse último sábado a gente abordou esse tema. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, agradeço até ao Christian Arck, que acabou de mandar para a gente um super chat aqui. Valeu, Christian. Tamo junto. Beleza. Eu vou tocar aqui a live, tá bom? E depois eu abro para perguntas. Está bem tranquilo, está bem básico os assuntos ainda, né? Estamos na terceira aula somente. Se você perdeu a primeira e a segunda, fique tranquilo, porque os temas aqui abordados são bem básicos, bem tranquilos para todos vocês entenderem. Não é obrigatório você ter participado da aula 1 nem da aula 2 para conseguir acompanhar a aula de hoje, beleza? Mas, de qualquer forma, vá lá no nosso canal e assista a aula número 1 e a aula número 2 para que você fique antenado com a gente aí, beleza? Então, vamos lá, galera. Aula de número 3 na tela, tá bom? Bora lá, galera. Vamos lembrar só um pouquinho de Ibovespa, tá? Eu acabei de falar, mas vamos relembrar um pouquinho. Então, o Ibovespa, o índice Ibovespa, ele representa para a gente, mostra o desempenho médio das principais ações cotadas, negociadas na Bolsa de Valores, na nossa Bolsa aqui. E por que ele é medido em pontos? Então, como se fosse lá em 68, tivéssemos pego 100 pontos, colocado nas principais ações. Eu mostrei para vocês aqui também que cada ação tem um peso no Ibovespa e esse peso varia de acordo com a participação de cada ação. Quanto mais negócios elas têm no seu dia a dia, mais pesos elas vão ter no índice Ibovespa, por exemplo. O índice Ibovespa é um índice amplo, ele não é setorizado, por exemplo. A gente tem outros índices, tira um pouquinho da tela, por favor, Brinho. A gente tem aqui, por exemplo, outros índices, deixa eu pegar aqui, para vocês darem uma olhadinha. Então, olha só, estou aqui no site da Bolsa, pode colocar na tela, por favor. A gente tem aqui os índices amplos. Então, a gente tem Ibovespa, IBRX 100. O que é IBRX 100? As 100 principais ações negociadas na Bovespa, na nossa Bolsa, que hoje chama B3. Tem IBRX 50, são as 50 principais ações negociadas na nossa Bolsa. Só que são índices amplos. Porque a gente tem, por exemplo, índice de segmento. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui de setores, setoriais. Vamos lá, ICOM. Só para vocês darem uma olhadinha. Esse ICOM aqui. Então, tem aqui a apresentação, é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborado de acordo com os critérios estabelecidos nessa metodologia. Bom, a composição desse índice. Esse índice de consumo aqui, ICOM, compõe em sua carteira empresas do setor de consumo. Aí você tem Ambev, Alpargatas, Loja Marisa, Anima, Arezzo, Minerva, que isso aqui é frigorífico, BK Brasil, BRF, B2W, Camilca, Refur Brasil, CVC, Cirela, Direcional, EVE. Enfim, uma pancada de empresas que são desse setor. Índice de consumo. Ok? Como também você tem aqui, IMOB. O que é esse IMOB? É um índice imobiliário. Ok? Qual é o objetivo do IMOB? Então, o objetivo do IMOB é ser o indicador do desempenho médio das ações, desculpa, das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores da atividade imobiliária. Então, veja que não é um índice amplo. É do setor da atividade imobiliária. Quais são as ações que compõem esse índice? Então, você tem lá BR Malls, BR Cirela, vou falar as mais conhecidas aqui, Tecnisa, Tenda, Construtora, Gafisa, Construtora, beleza? Só empresas do setor imobiliário. Você não vai ter aqui, por exemplo, Petrobras. Petrobras não tem nada a ver com esse setor da nossa economia. Beleza? Tem mais aqui, IEE. Dá uma olhada nesse aqui. Índice de energia elétrica. Vai fazer parte desse índice somente as empresas do setor de energia elétrica. Olha lá, o objetivo do IEE é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do setor de energia elétrica. Composição da carteira. Quais ações compõem? Empresas do setor de energia elétrica. Por exemplo, CPFL, Copel, que é daqui do Paraná, só empresas, AEST, ET, Transmissões Paulista, só empresas, Eletrobras, Eletropaulo, do setor de energia. CEMIG, CESP. Então, se esse índice está em alta, significa que as empresas do setor de energia elétrica estão em alta. Se hoje nós tivemos uma queda no índice de energia elétrica, nesse índice que a gente está vendo aqui, significa que hoje as empresas, a cotação das ações das empresas do setor de energia elétrica, em média, tiveram uma queda. O Ibovespa é um índice amplo, ele não está setorizado, ele não é um setor da economia. Você tem uma Petrobras, que é a exploração de petróleo, como você tem um Bradesco no mesmo índice. O que tem a ver a Petrobras com o Bradesco? Não tem nada a ver, mas são empresas que compõem o nosso sistema aqui. Então, elas não estão setorizadas, é um índice amplo. São empresas que compõem a nossa economia. Falei sistema, mas está errado. São empresas que compõem a nossa economia. Beleza? Como também no Ibovespa, vamos pegar aqui, você vai ter, olha lá, índices amplos. Vamos pegar a Ibovespa. Composição da carteira do Ibovespa. Você vai ter lá o Bradesco e você vai ter Braskem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cielo, as maquininhas de cartão de crédito e CEMIG, faz parte do mesmo índice, porque é um índice amplo. Para a empresa que está aqui dentro, não interessa qual é o setor de atividade que ela atua na nossa economia. O que interessa é a liquidez dessas ações no pregão da nossa Bolsa. Cada uma tem uma participação. Essa participação vai variar de acordo com a liquidez desse ativo. Hoje, então, o ativo mais líquido, o ativo que mais tem participação é o Itaú Unibanco, seguido por Vale, empresa Vale, que já se chamou Vale do Rio Doce, hoje só se chama Vale. Depois a gente tem Bradesco, depois a gente tem Petrobras, depois a gente tem B3SA3, que são as ações da própria B3, da própria Bolsa. É uma empresa de capital aberto, a própria Bolsa, com fins lucrativos. Então, ela tem suas ações negociadas. Então, está lá, as ações ordinárias da Petrobras, enfim. Está aqui a composição do Ibovespa. E aí, a pontuação é como se lá em 1900, e bolinha, a gente tivesse pego 100 pontos e investido em todas as empresas que faziam parte daquela época do Ibovespa. Hoje são essas empresas aqui. Por favor, coloca a tela inteira. Isso, e cada uma tem a sua participação. Cada uma tem a sua participação. Lembrando que essa participação irá variar. Ela é revista. Essa participação é revista. E conforme a liquidez, essa participação aumenta ou diminui. Então, se lá na formação do Ibovespa, igual está aqui na apresentação, lá em 1968, a gente tivesse pego 100 pontos e colocado nos ativos que faziam parte do Ibovespa naquela época e fôssemos ajustando a composição desses 100 pontos. Beleza? E aí, hoje nós teríamos esse resultado. Sempre fazendo o ajuste dessa carteira. Não adianta nada você ter entrado nas ações da época. Por exemplo, sei lá, Kepler, uma empresa da década passada que fez muito sucesso, depois faliu, quebrou. Fez sucesso na bolsa. Foi um ativo ali que muita gente negociava. Então, ela chegou a fazer parte do Ibovespa, assim como as ações das empresas do Eike Batista. Fez parte do Ibovespa, já teve muito peso no Ibovespa. Hoje nem existem mais essas empresas. Então, você tem que fazer a composição da carteira correspondente à participação dos ativos no Ibovespa. Beleza? Para que hoje você tivesse esses cento e tanto mil pontos. Beleza? Mostrei aqui para vocês já os demais índices que há no nosso mercado. Beleza? Tem alguns amplos, que eu mostrei para vocês aqui. Bora lá, índices. Tem alguns amplos, além do Ibovespa, como o BRX100. Então, são as 100 ações com maior liquidez no nosso mercado, as mais importantes, as 100 mais importantes. Aqui você tem o BRX50, que são as 50 mais importantes. Beleza? Assim como você também tem o Ibovespa, que são índices amplos. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero falar com vocês hoje sobre um ETF. ETF. Então, por exemplo, uma operação bem básica. Bem básica, básica, básica. Eu acredito que a bolsa vai subir nos próximos anos. Então, eu mostrei para vocês o gráfico do Ibovespa. Dá para vir para a mesa de desenho? Conseguimos? Vira aqui para a mesa de desenho. Bora lá, pessoal. Então, aqui na mesa de desenho, eu mostrei para vocês que o Ibovespa tem feito um movimento de expansão, corrige fazendo um ABC. Expansão, corrige fazendo um ABC. E agora, a gente teve aqui um movimento de expansão, que ele aconteceu de 2002 a 2008. E a gente teve um ABC, que parece que terminou em 2016. Ok? Ou seja, se o mercado fizer os mesmos movimentos que vem fazendo nos últimos anos, a gente está no meio de um movimento de expansão, assim como foi esse e assim como foi esse. Pô, Osney, adorei essa notícia e acredito nesse estudo que você fez. Achei fantástico. E acho que o mercado vai subir. Eu tenho que comprar, então, Ibovespa? Como é que eu faço para comprar esse índice Ibovespa? Eu consigo negociar o índice Ibovespa? Olha só uma saída. Está na tela. ETF. Ok? O que é esse bendito ETF, galera? Então, ETF é uma abreviação de Exchange Traded Funds, que significa Fundos Negociados em Bolsa. Ok? Ou seja, são fundos formados por inúmeras ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Eu quis falar desse ETF hoje para vocês que estão chegando agora, por exemplo, verem uma saída se vocês estiverem afim de comprar a Bolsa. Pô, eu acho que eu quero apostar na Bolsa. Eu adorei esse estudo e acho que tem tudo a ver e quero participar desse movimento. Então, a gente tem uma ETF que tem tudo a ver com esse momento, que você pode comprar, que você pode colocar seu dinheiro lá se você acredita numa alta da Bolsa. Ok? Então, olha lá. A gente tem a ETF chamada BOVA11. É um fundo de índice. O objetivo desse fundo é obter uma performance próxima ao próprio índice Ibovespa. Dessa forma, vários investidores unidos investem nesse fundo, que pega todo o recurso e compra ações exatamente nas mesmas proporções do Ibovespa. Então, o que é esse ETF? O que é esse fundo BOVA11? Então, é um fundo de índice. Então, é um fundo de índice. O gestor desse fundo, a administração desse fundo faz o quê? Compra ativos exatamente no mesmo peso do Ibov. Então, vocês não viram lá há pouco que o Itaú... Vou até botar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui. O Itaú tem aqui... Bora, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá a composição e a participação do índice. O Itaú é o ativo hoje que mais tem peso no Ibovespa. Olha lá. 8,95. Então, de toda a grana colocada nesse fundo, nessa ETF, 8,95 dessa grana está comprada em Itaú. Depois, 8,28 dessa grana, estou falando em percentual aqui, está comprada em Vale. Por quê, galera? Por quê? Voltando para a tela, porque a Vale tem essa participação no Ibovespa. Esse fundo aqui, esse ETF, o objetivo dele é refletir exatamente os movimentos do Ibovespa. Então, se o Ibovespa está subindo 2%, esse fundo aqui tem que estar subindo também 2%. E para isso acontecer, em sua carteira, tem que ter esses ativos na mesma proporção, na mesma participação do Ibovespa. Ele vai refletir exatamente os movimentos do Ibovespa. E isso é negociado em Bolsa. Essa ETF BOVA11, você consegue comprar abrindo seu home broker, tendo uma conta em qualquer corretora. E você vai ter o mesmo retorno do índice Ibovespa. Se você acredita em uma alta nos próximos anos, esse ativo vai subir junto com o Ibovespa. Porque nele, nesse fundo, você tem os mesmos ativos que compõem o Ibovespa, na mesma participação. A carteira do Ibovespa foi revista, porque o Itaú perdeu liquidez. O Itaú está sendo menos negociado. Agora não tem mais 8,95 de participação no Ibovespa. Agora ele tem 7%. Perdeu liquidez, perdeu participação. Como é que fica, então? Terão também que ajustar a posição desse fundo BOVA11 no Itaú para 7%, para ele continuar refletindo os mesmos movimentos do Ibovespa. Essa é a função desse ETF, conforme vocês estão vendo aqui na tela. BOVA11 é um fundo de índice. O objetivo desse fundo é obter uma performance próxima ao próprio índice Ibovespa. Dessa forma, vários investidores unidos investem nesse fundo, que pega todo o recurso e compra ações exatamente nas mesmas proporções do Ibovespa. Quando você compra uma ação específica, você irá acompanhar o seu progresso. Uma ação específica. Compre ações da Vale, você vai acompanhar o progresso da Vale, ok? Bom, decidir pelo melhor momento de vender e administrar sua carteira de investimentos. Então, olha lá. Quando você compra uma ação específica, você irá acompanhar seu progresso, decidir pelo melhor momento de vendê-la e administrar sua carteira de investimentos. Mas investindo no ETF, nesse aqui, BOVA11, por exemplo, você tem um índice de referência, que é o próprio Ibovespa. E o gestor do fundo é quem administra as ações para que estejam condizentes com a composição e peso dentro do índice. Olha que interessante então, pessoal. Outra coisa importante para falarmos aqui. Até comentei isso com vocês e volto a repetir. A gente tem risco sistêmico e risco não sistêmico. Quando você compra uma ação, por exemplo, da Vale, você corre o risco sistêmico, que é do sistema. Por exemplo, o Brasil quebrar. Não aprova a reforma da Previdência e o Brasil quebra. risco sistêmico, do sistema. Mas você também tem um risco não sistêmico quando você compra ações da Vale. Por exemplo, Brumadinho. Tragédia de Brumadinho. Brumadinho. É um risco não sistêmico, que quem tinha ações da Vale, correu e acabou tomando. Não é um risco do sistema financeiro, não é um risco do sistema Brasil, por exemplo. É da empresa ali. Então, quando você compra uma ação, você corre os dois riscos. Porque se não aprovar a Previdência, por exemplo, não é bom para a empresa, não é bom para o país. Então, você tem o risco não sistêmico, que é o da empresa em si. As ações vão cair. Mas o principal ali é o risco sistêmico, do sistema como um todo. E quando você compra uma ação, na verdade, você está correndo os dois riscos. Falei errado aqui. A reforma da Previdência é risco sistêmico, somente sistêmico, do sistema como um todo. Mas quando você compra de uma ação, você também corre o risco não sistêmico, que é o da empresa. Ele, ah, trocar de diretoria, a China que cortou relação com a Vale por conta de Brumadinho, como uma forma de penalizar a empresa. Enfim, vocês acompanharam agora questões da Amazônia. Ah, empresas serão prejudicadas, não vão mais conseguir exportar para alguns determinados países e tal. Enfim, então o risco da empresa em si é o risco não sistêmico. É o risco não sistêmico. Quando você compra, por exemplo, esse BOVA11, e aí é um fundo que investe em várias empresas que compõem esse BOVESPA, várias, várias, de vários setores, vários setores, você acaba correndo o risco não sistêmico, que é o da empresa. Mas está muito mitigado, está muito... Você tem ali muitas ações. Então, sei lá, aconteceu uma desgraça com o Bradesco. Aconteceu algo muito ruim, mas está muito diversificado. Por exemplo, você tem ações do Itaú junto com o do Bradesco. Aconteceu uma desgraça com o Bradesco, mas com o Itaú não. E provavelmente o Itaú vai abocanhar a parte do Bradesco. Então você diversifica. Então você tem uma diversidade muito grande aqui ao entrar num ativo como esse, na CTF. Beleza? Fiz questão de falar desse tema hoje aqui justamente por conta dos vídeos que nós fizemos aí. Tanto no meu Instagram como esse último vídeo de sábado que eu mostrei para vocês o gráfico do BOVESPA. Então é uma forma de a gente conseguir arrancar a grana do mercado. Só por conta daquele estudo do Ibovespa, acreditando em uma alta, eu não preciso adivinhar qual empresa que vai carregar o Ibovespa nas costas. Ah, o Ibovespa vai subir? Vai. Mas algumas empresas vão carregar o Ibovespa nas costas. Certo? Então eu não preciso ter um estudo tão bom e tão aprofundado para descobrir quais das empresas que compõem o Ibovespa que vão fazer o Ibovespa subir. Se eu entro num BOVA11, é um emaranhado de ações. É uma cesta de ativos, uma cesta de ações. E aí eu estou acreditando na alta do índice. Uma pela outra, na média, vai subir. Claro que nesse período vão ter empresas que talvez até quebrem, que compõem o Ibovespa. Mas vão ter empresas que vão disparar, que compõem o Ibovespa. Então uma pela outra, a gente acredita numa alta. Ok? Por isso que eu bordei esse tema novamente de Ibovespa. Só para a gente lembrar e eu falar desse ativo para vocês. Comecem a acompanhar e vocês vão ver as oscilações desse ativo aqui muito parecidas com o índice Ibovespa. Na tela, pessoal, por favor, aqui. Olha só. Quero falar com vocês hoje também sobre mercado em queda. Quero falar com vocês sobre esse tema também. Mercado em queda. Então, vocês puderam ver no gráfico do Ibovespa de longo prazo que uma boa parte do tempo o mercado passa caindo. A gente tinha no nosso gráfico lá, vocês puderam ver. Até vou colocar o gráfico aqui novamente. Vou rabiscar também, mas vou colocar o gráfico aqui. Está aqui na tela já. Pode voltar na tela, por favor. Olha lá. Uma boa parte do tempo, galera, o mercado passa caindo. Então, podemos até chamar de ciclos ou de fases. Eu estou pintando aqui as fases de alto e de verde e vou pintar já já as fases de baixa, mercado de baixa, de vermelho. Então, movimento corretivo ali no estudo que nós fizemos na semana passada aqui. Então, pessoal, boa parte do tempo o mercado passa caindo. Por mais que dentro desses ciclos aqui, dessas fases de baixa, a gente tem alguns movimentos de alta, a onda B, essa onda de alta é a onda B, essa onda de alta é a onda B, essa onda de alta é a onda B. Você tem uma boa parte do tempo o mercado subindo, é claro. Inclusive, o viés desse gráfico aqui, a tendência desse gráfico de longo prazo é de alta, está subindo. É uma escada ascendente, um degrau aqui, depois um degrau mais para cima, depois um degrau mais para cima, depois um degrau mais para cima. Inclusive, eu espero e acredito que o próximo degrau do próximo movimento que vai acontecer seja ainda mais para cima. Então, é ascendente. Mas olha só, o mercado passa uma boa parte do tempo caindo. Aqui tem um movimento de queda, 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 e por aí vai. As ondas A e C são de queda. A, a B é de alta, mas a C volta a ser de queda. E durante esses momentos aí, galera, dá para ganhar com a bolsa caindo. Eu até falo brincando, mas é verdade. Quando a bolsa cai, até hoje minha mãe me liga. Quando a notícia é muito forte, assim, sabe? A bolsa cai, sei lá, uma porradinha, ela acaba às vezes dizendo, filho, está tudo certo? Ela me liga, até hoje ela me liga. E sempre eu falo, mãe, tranquilo, tranquilo, a gente consegue ganhar com a bolsa em queda. Ela fala, eu não entendo muito disso não, mas eu resolvo te ligar, sempre quando eu escuto alguma notícia de bolsa, eu acabo te ligando para saber se está tudo certo aí. Ela, apesar de eu ter explicado para ela já várias vezes, ela não entendeu ainda que a gente consegue ganhar com a bolsa em queda. Então, quando a gente fala de bolsa, quando a gente fala de negociar, não só bolsa, qualquer trade que você vai fazer, qualquer trade, qualquer negócio, estamos usando o vocabulário aqui de mercado já, galera. Qualquer trade, qualquer negócio que você vai fazer, você pensa em comprar algo, eu compro, certo? E depois eu vendo, na sequência eu vendo, por um preço maior. Essa é a ideia de qualquer trade. Você compra uma casa, por um determinado preço, depois vende por um preço maior. Você compra um carro, por um determinado preço, depois você tenta vender por um preço maior. Essa é a base de qualquer trade, de qualquer negócio. Mas, o lucro consiste, galera, na diferença... Onde que está o lucro de uma operação? Está na diferença. Esse símbolo aqui de diferente, está na diferença. Ou, utilizando aqui termos de mercado já, o lucro está no spread. Se não me engano, é assim que escreve. Spread e diferença é a mesma coisa. Entre o preço da compra e o preço da venda, galera. Aqui que está qualquer negócio. Qualquer negócio que eu for fazer, qualquer compra e venda, o lucro está na diferença, no spread, entre o valor que você vai pagar na compra e o valor que você vai vender. Simples assim. Estou falando aqui algo super, super, super lógico que todos vocês sabem. Isso para qualquer mercado. É isso que dá dinheiro. Comprar por um preço, vender por outro. Beleza? Mas o lucro está na diferença. Então, eu posso, no mercado aqui de ações, no mercado financeiro, eu posso iniciar uma operação vendendo para depois comprar. Osnei, mas eu vou vender o quê? Então, vamos lá. Se você descobre que uma ação vai ter uma desvalorização, sei lá, você descobriu de alguma forma que as ações da empresa X, Y, Z vão cair. se você tem essas ações, se elas compõem a sua carteira, ok? Você vai vender. A primeira coisa que você vai fazer é vender para você não perder com a desvalorização. Então, você tem as ações da empresa X, Y, Z você descobriu que vai ter uma queda nas ações dessa empresa por N motivos. se você tem essas ações, você vai vender para não perder. Veja, você vai vender para não perder. Agora, como ganhar com isso? Como ganhar? Como faturar com esse movimento? Veja, se você tem, você vai vender para não perder, mas você não está ganhando nada. Eu estou falando aqui que a gente consegue ganhar com a queda de qualquer ativo no mercado. Isso aqui é só para proteger o seu patrimônio. Bom, vamos lá. O exemplo que eu costumo dar, galera, é esse aqui. Vamos falar de mercado imobiliário? Não, mercado imobiliário não. Acho que é mais difícil vocês entenderem. Vamos falar aqui de mercado de aluguel de carro. Acho que todo mundo aqui já fez um aluguel de carro. aluguel de carro. Bom, eu descubro que o carro Gol vai ter uma desvalorização. Vai sair de linha, vai parar de fabricar, enfim, não interessa o motivo, mas você descobre que vai ter uma desvalorização de 20%. Toda a linha Gol, todos os carros Volkswagen, vão ter é assim ou é ao contrário, VWWV? É VW, né? É assim, né? Todos os carros Gol da fabricante Volkswagen, toda a linha Gol, vai ter uma desvalorização de 20%. se você tem venda para não perder com essa queda de 20%. Mas vamos falar agora para você faturar com essa informação. Então, você vai na localiza, beleza? vai locar um Gol, vai locar um Gol, beleza? Vai vender esse Gol por R$30 mil, que é o preço de mercado hoje, R$30k. Vai esperar ter a desvalorização de 20%, beleza? O mesmo carro que você vendeu por R$30 mil, o mesmo Gol que você pegou da localiza, alugou e vendeu por R$30 mil, com 20% de desvalorização, vai cair para R$24 mil, você vai comprar esse carro de volta quando já estiver desvalorizado, vai pagar R$24 mil e vai devolver para a localiza. Osney, você está maluco, cara? Isso não dá para fazer. Sim, isso não dá para ser feito. Por quê? o Gol que você alugou na localiza, ele tem chassi, ele tem placa, ele tem estado de conservação, estado de conservação, ele tem quilometragem, ele é rico em detalhes, ele possui muitos detalhes que faz com que essa operação não seja possível ser feita. Então, se você descobrir que o carro Gol vai ter uma desvalorização de 20%, você não consegue fazer nenhuma operação desse tipo. Alugar um carro numa locadora, vender a mercado por R$30 mil, que é a cotação atual, e depois da desvalorização de 20%, você comprar um outro Gol e devolver para a localiza. Não é possível ser feita essa operação, porque nesse mercado aqui, esse ativo que nós estamos falando, o Gol, ele é rico em detalhes, tem chassi, tem número de motor, tem placa, tem estado de conservação, tem quilometragem, tem uma série de coisas, uma série de detalhes que não permite você fazer essa operação. Não é possível. Mas, no mercado de ações, por exemplo, no mercado de ações, isso é possível, porque uma ação não tem placa, ela não tem estado de conservação, ela não tem quilometragem, é uma ação. ação da empresa XYZ. Simples assim. Então, você pode vender essas ações, alugar essas ações para entregar para quem você vendeu, beleza? Há a desvalorização, o movimento se concretiza, tem lá uma queda de 20%, você recompra essas ações da empresa XYZ e devolve para quem você alugou. Vou repetir todo o processo. Você vende as ações porque você acredita numa queda de 20% ou 10% ou 5%, não importa. Você acredita numa queda. Você vende as ações da empresa XYZ. Vendeu? Bacana? Você precisa entregar essas ações. Você vendeu para alguém e se alguém quer receber essas ações. Você vai alugar. Você vai alugar. Tá? De uma instituição que se chama BTC. Você vai acessar no seu homebroker mesmo o BTC para ver se essas ações tem para alugar e a taxa. Vão cobrar um aluguel de você. Essa taxa aqui é baratinha. Empresas de grande liquidez, empresas que costumam subir, tem uma taxa lá em média de 2% ao ano, 1,5%, 3% ao ano de aluguel. Então você vende, voltando para o processo aqui, Briga, por favor. Você vende, primeiro você vê no BTC lá, se tem para alugar. Você vai ter que entregar. Então você vai lá no BTC e vai ver se tem essas ações para alugar. Depois quando a gente for mostrar o homebroker aqui, a utilização do homebroker, a gente vai acessar também o BTC para vocês verem ali onde é feito o aluguel. Mas é simples. Inclusive você pode ligar na sua corretora para o seu assessor e eu quero alugar as ações e ele mesmo faz esse processo para você. É simples. Quase todas as ações das empresas de boa liquidez, estou falando de Itaú, de Bradesco, de Petrobras, de Vale, de Gerdau, de CSN, de Uzeminos, de Ambev, de Magazine Luisa, estou falando dessas principais empresas. Tem para alugar. Então não se preocupe, será que tem para alugar? E as taxas não mudam muito não. 2, 3% no máximo. Ainda mais agora com a Selic tão baixa assim, provavelmente até menos. Então você vende, voltando aqui para o processo, você vende acreditando numa queda, você vende a determinado preço, vamos colocar aqui R$30, só para servir de exemplo. Então vendeu a R$30, acreditando na queda. Aluga essas ações porque você precisa entregar essas ações para a pessoa que você vendeu, ele quer receber essas ações então você tem que alugar. Beleza, alugou essas ações, essas ações são entregues, desculpa. Volta aqui por favor. E aí depois da queda você compra essas ações no mercado e devolve de quem você alugou ou para quem você alugou. Vai pagar lá R$28 depois da queda e devolve para quem você alugou. Simples, veja que o seu lucro, a sua operação obedeceu a base de qualquer trade, a base de qualquer negócio. Você comprou por um preço mais em conta e vendeu por um preço mais caro. Comprou, coloque aqui, mais barato e vendeu mais caro. Só que você começou a operação vendendo. Só muda o início da operação. Ao invés de você começar comprando, você começa vendendo. Você abre a operação vendendo uma coisa que você não tem e depois você compra por um preço menor. Só inverte. Então, é uma operação inversa. ao invés de você comprar para vender depois, você vende para comprar depois. O seu lucro está na diferença. O seu lucro continua na diferença aqui. Inclusive, o seu prejuízo pode acontecer. O seu prejuízo pode acontecer. De que jeito? Se a ação subir, sua leitura estava equivocada, o preço não caiu. O preço começou a subir. você vai ter que pagar mais caro para comprar essa ação para devolver. Você tem uma dívida, você alugou essa ação. Você precisa devolver essas ações. Pode ser que amanhã, semana que vem, mês que vem, você precisa devolver essas ações. Osnei, eu posso continuar com essa operação por tempo determinado? O seu contrato de aluguel pode até vencer, mas você pode alugar de novo. Você pode renovar com outro investidor. Você pode fazer um novo contrato de aluguel. Só que é uma operação inversa. Você ganha se cai. e perde se sobe. Então, o objetivo da operação é o preço cair e você comprar por um preço menor. Simples assim. Se começar a subir, você tem prejuízo, porque você vai precisar pagar mais caro para devolver depois esse ativo para aquela pessoa que você alugou. Então, é uma operação inversa. Ao invés de você iniciar comprando para depois vender, você inicia vendendo para depois comprar. ao invés de você ganhar se o mercado subir, você vai ganhar se o mercado cai e vai perder se o mercado subir. Outra diferença importantíssima aqui é a seguinte. Quando você compra uma ação, quando você compra, vamos botar lá uma compra, você ganha se sobe e perde se cai. Beleza? Mas você comprou uma ação, isso aqui é seu, você pode carregar isso aqui por um ano, por dois anos, por dez anos. Quer dizer, você não precisa nunca vender isso aqui, você pode transmitir como herança. É um bem que você comprou. A operação vendida, a operação para ganhar com o mercado em queda, você não pode arrastar essa operação por dez anos, por vinte, você pode, mas o maior você vai ter que encerrar essa operação. Porque não é um bem que você comprou, você vendeu por um determinado valor e assumiu o compromisso de comprar posteriormente para devolver para o dono. E se esse negócio começa a subir, 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 uma hora você vai ter que comprar. Pode ser que demore um ano, dois anos, pode ser que você decida renovar esse contrato por anos, anos e anos. Mais uma hora você vai ter que encerrar esse contrato. E aí, meu amigo, ferrou. Ok? O que é importante aqui também ser levado em consideração é que quando você compra um ativo, você tem lucro infinito. Você pagou 20 reais nessas ações aqui, comprou 20 reais, foi lá e comprou. Qual é o máximo de lucro que você vai ter? Não existe. Essa ação pode ir para 30, para 40, para 50, para 100, para 200, para mil reais, para 2 mil reais, para 10 mil reais. essa ação aqui pode ir para o infinito e você ganhar infinito com essa empresa. Essa ação não precisa parar de subir nunca mais na vida, você vai continuar ganhando. E o seu prejuízo é limitado. limitado. Ok? Então, na operação de compra, de compra, o seu lucro é infinito. Isso aqui pode ir para a lua. Pode ir para a lua e o seu lucro ser infinito. Se começar a cair, 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 qual o tamanho máximo do seu prejuízo? O que você colocou aqui? Comprei mil ações a 20 reais, coloquei 20 mil nessa operação, caiu, 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 perdi os 20 mil. A empresa quebrou, faliu, perdi os 20 mil. Lucro infinito, prejuízo limitado ao valor que você botou aqui. Na operação de venda é tudo ao contrário, galera. Você ganha se o mercado cai, você perde se o mercado sobe. Você inicia a operação vendendo, fazendo uma venda, é tudo ao contrário. Inclusive isso aqui. Você vendeu a 20 reais acreditando que ia cair. Operação de venda para ganhar com a queda, começa a subir. O seu prejuízo é infinito. Isso aqui pode ir para a lua. E você vendeu a 20, depois você pode pagar 100 reais por ação para devolver para a pessoa que você alugou. Então, o seu prejuízo é infinito. Porque se subir, você perde. E o seu lucro é limitado. Caiu para 19, caiu para 18, caiu para 17, caiu para 15, caiu para 10, caiu para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É ali o seu lucro. Não mais do que isso. Não tem como você ganhar milhões e milhões aqui. O máximo que ela vai cair é 100%. Então, o seu lucro está limitado a 100%. É o máximo que ela vai cair. Beleza? essa operação de venda. Essa operação de venda. Essa operação de venda que nós a chamamos de short. Na tela, por favor. Então, saiba que é possível ganhar também quando uma ação cai. Então, você sabia que é possível ganhar também quando uma ação cai? Esse tipo de operação é chamado de short selling ou operação de venda. Ao contrário da operação tradicional onde você compra uma ação e depois vende, nas operações de venda você vende uma ação mesmo sem possuí-la e depois a compra mais barato. Beleza? Essa é a explicação para essa operação de venda. Short. Short. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, citei aqui para vocês que o lucro e o prejuízo dessas operações aqui tem essa diferencinha. Beleza? Vou repetir. Quando você compra um ativo comprei, quero que suba o meu lucro é infinito. Pode custar 50, amanhã ou depois pode estar custando 100, 1.000, 2.000, 3.000, infinito. Pode custar cada vez mais. Beleza? E se eu estou comprado o meu prejuízo é limitado ao preço que eu paguei. Paguei 20 reais, esse é o meu prejuízo máximo. Ah, comprei mil ações a 20 reais, 20 mil, esse é o meu prejuízo máximo. Na operação de venda ela é o contrário. Eu inicio a operação vendendo para depois comprar mais barato, ganho se o mercado cair e perco se o mercado subir. Como o mercado pode subir até o infinito, o meu prejuízo é o infinito. Pode cada dia aumentando mais. Porém, se o mercado cair eu tenho lucro, mas como ela pode cair no máximo 100%, meu lucro está limitado a 100%. E agora eu quero falar de um assunto com vocês aqui bem bacana que vai encaixar agora que é Implit Implit e Split. Ok? Bom, então uma ação começa a subir. custando R$10,00. O cara para negociar mil ações ele precisa ter R$10,00. 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 Custa R$10,00. Para comprar mil ações ele precisa de R$10,00. Bom, começou a subir, 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 foi para R$50,00. Agora para comprar mil ações de R$50,00 eu preciso de R$50,00. Então veja que essa ação começa a ficar cara. não é que está caro acima do preço que deve valer. Não é esse conceito que eu estou utilizando aqui. Esse cara começa a ter um valor mais alto e isso acaba espantando alguns investidores que não tem montantes suficiente para comprar lotes desse ativo que agora está custando R$50,00. essa ação pode ir para R$100,00 daqui a pouco e o dia que ela estiver custando R$100,00 para comprar mil eu preciso de R$100,00. Então a empresa pode decidir subiu para R$100,00. Subiu para R$100,00. Bom, agora para comprar mil eu preciso de R$100,00. Agora para comprar mil eu preciso de R$100,00. Então vamos colocar aqui R$100,00. Beleza? Galera, agora não é qualquer um que tem R$100,00 para comprar as ações dessa empresa. A empresa pode decidir fazer um split. Ó, a nossa ação ficou cara, ficou de difícil acesso, não é cara porque está caro, porque não vale. Não é esse termo que eu estou querendo utilizar. Não é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Eu estou dizendo que agora você precisa de muito dinheiro para adquirir uma ação. Ou mil ações, ou cem ações, enfim. Então a empresa fala assim, cara, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai explitar essa ação. Uma ação, uma, eu vou dividir em quatro. E ao invés de cada uma custar R$100,00, cada uma vai custar agora R$25,00. Para ela voltar a ser mais acessível. Para ela voltar a ser mais acessível. Veja que o financeiro aqui não muda nada. Eu tinha uma ação que custava R$100,00, agora eu tenho quatro que custa R$25,00. Não mudou, o financeiro não mudou absolutamente nada. Eu continuo tendo R$100,00. Só que ao invés de ter uma ação eu tenho quatro. Há um valor mais reduzido. Isso é bacana porque você deixa ela novamente acessível àqueles que não têm muito capital. Então a empresa costuma fazer o split quando você tem um ativo subindo, 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 para ele voltar a ser acessível. Beleza? Isso é o split, divisão. Ok? Inclusive, está aqui na tela. Por favor, na tela. Split é o desdobramento de ações. Geralmente, a intenção do split é tornar o preço de uma ação mais acessível aos investidores. Exemplo, se o preço de uma ação é de R$50,00, após o split essa ação se desdobra em duas, a R$25,00 cada uma. O exemplo que eu dei foi a R$100,00, desdobrando em quatro. O split acontece em um cenário positivo, mercado de alta, para aquele ativo voltar a ser acessível às pessoas que não têm tanto capital. Ok? Mas, em um momento ruim de desvalorização, a empresa também pode optar por fazer o implit. O implit, ao contrário do split, é o agrupamento de ações. Pode ocorrer em casos em que o valor de negociação é muito baixo. Exemplo, se o preço de uma ação é de R$1,00, após o split, agora temos cinco ações agrupadas, cinco ações se agruparão e uma única ação em que o preço será de R$5,00. Gente, é o contrário. Então, em cenários ruins, o preço começa a cair, 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 cair. A empresa fala, poxa, eu queria que minhas ações tivessem um valor maior. Está um valor muito baixo. E isso não cai bem para a imagem da nossa empresa, entre outros prejuízos que a gente possa ter com o valor da ação tão baixo assim. Nosso telefone hoje está tocando aqui. Tira do gancho ele, por favor. Aí, pronto, agora não toca mais. Então, após o implit, agrupamento de ações, a gente tem um valor aumentado dos ativos. só para a gente rabiscar aqui, eu gosto bastante, acho que o entendimento melhora bastante. Olha só, você tinha lá uma ação custando R$30,00. Valor comum, Petrobras hoje está perto de R$30,00. Mas, de repente, acontece um negócio com a Petrobras lá e vai, 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 o tempo vai passando, o tempo vai passando, as ações da Petrobras estão sendo negociadas a R$0,20. Isso não pega bem para a empresa, isso nem pode na nossa bolsa. Depois eu vou mostrar para vocês que tem uma regrinha na nossa bolsa que nem pode custar menos de R$1,00. Mas, enfim, aí a Petrobras fala, cara, vamos fazer um implit? Agora, a gente vai juntar aqui 10 ações e elas passarão a valer R$2,00. É claro, se o cara tinha mil ações cotadas a R$0,20, ele passa a ter agora 100 ações cotadas a R$2,00. Quando ele tinha mil ações cotadas a R$0,20, certo? Ele tinha um financeiro de R$200,00. Não interessa quanto ele pagou. Ah, mas ele pagou R$30,00. Dane-se. Hoje a cotação atual é de R$0,20. Ele tinha mil ações. O financeiro dele é de R$200,00. A empresa decidiu fazer um agrupamento de 10 para 1. Agora, valendo R$2,00, ele vai ter 100 ações. Porque a quantidade que ele tinha divide por 10. O valor foi multiplicado por 10. O valor foi multiplicado por 10. A quantidade divide por 10. Agora ele passa a ter 100 ações. Cada uma valendo R$2,00. O financeiro dele continua o mesmo. Só que agora as ações passam a valer R$2,00. Beleza? Tem muita gente que às vezes olha um ativo custando poucos centavos e decide comprar porque custa poucos centavos. E esquece disso aqui. Ou até mesmo nem sabe. Ah, Osney, eu estou a fim de negociar aqui um ativo que está custando R$0,05. Cara, não vai cair mais do que isso. Já está custando R$0,05, cara. Esses dias estavam custando R$5,00. Agora está custando R$0,05. Mais barato que isso não vai ficar. Cara, a empresa pode fazer um implite. Agrupar. Ah, vamos fazer um implite aqui de R$100,00 para R$1,00. R$100,00 para R$1,00. Ou seja, quem tinha 100 ações a R$0,05 vai passar a ter uma ação. Uma. Custando R$5,00. O financeiro não muda nada. Ele tinha 100 ações custando R$0,05. Ele tinha um financeiro de R$5,00. Agora ele passa a ter uma ação valendo R$5,00 cada uma. E aí ele está frito, porque a ação pode continuar caindo facilmente. No dia seguinte pode ser cotada R$4,99, R$4,98, R$4,90, R$4,30, R$4,00, R$3,90, R$3,50, R$3,00. Ela abre caminho para continuar a sua queda. R$4,00. R$4,00. Então, não tome esse tipo de decisão porque um papel está custando poucos centavos. Veja que eu estou te dando aqui uma dica importante. Tem muita gente que tem ideias. É normal isso. Você começa a acompanhar o mercado, você começa a entender o mercado, você começa a procurar brechas para ganhar grana. Uma delas foi aquela que eu expliquei na aula passada. Ah, eu vou comprar a ação um dia antes dela pagar dividendos. Ah, eu recebo dividendos no dia seguinte e vendo a ação e só fico com o dividendo. Maravilha. Botei dinheiro no bolso, vendi a ação. Não quero nada com aquela ação, só quero o dividendo que ela vai pagar. Para isso, eu comprei ela um dia antes, recebo o dividendo e depois vou vendo a ação. Só quero o dividendo. Só quero o lucro sendo sócio dela. Beleza, você vai ter esse lucro. Se você comprar ela um dia antes dela pagar o dividendo, você vai receber. só que a maioria das pessoas não sabem que esse valor pago é descontado do preço da ação. Então se uma ação custa R$30 e ela vai pagar R$1 de dividendo, no outro dia, está cotada R$30. Último negócio dela hoje é R$30. Último negócio dela é R$30. Ela vai pagar a dividendo amanhã R$1. Amanhã ela abre como se hoje ela tivesse custado o último negócio a R$29. como se ela nunca tivesse chego a R$30. O valor que ela vai pagar em dividendo é descontado do preço da ação. Imediatamente descontado. Então esse jeitinho, esse esqueminha que muitos pensam em fazer não dá certo porque o valor é descontado. Outro esqueminha que muita gente pensa em fazer é esse. Ah, vou comprar uma ação que custa poucos centavos. Porque comprando uma ação que custa R$3, R$5, R$8, está difícil dela cair mais do que isso. Ah, está legal, realmente, você pode até ter razão, mas a empresa vai lá, o conselho da empresa decide fazer o implite e junta 100 ações numa só. Da noite para o dia ela deixa de valer R$5 e passa a valer R$5. e aí se você tinha mil ações a R$5 você passa a ter 10 ações a R$5. Ok? E aí abre espaço novamente para o papel voltar a cair. Como eu disse, R$4,90, R$4,80, R$4,50, R$4,3, R$2,1 e ela pode voltar para os centavinhos de novo. Não há nada que impeça. Ok? Então, pessoal, o implite é o agrupamento de ações. Beleza? Põe na tela, por favor. E ele pode ocorrer em casos em que o valor de negociação é muito baixo. O exemplo, se o preço de uma ação é de R$1,00, já li para vocês tudo isso aqui, a empresa vai fazer o agrupamento de R$5. Ela não vai fazer de R$1 para R$5 para ela passar a custar R$5,00. Normalmente, quando está valendo poucos centavos, o agrupamento é maior. Vai juntar R$100 em uma. Não vai juntar em R$5,00, porque daí de R$1,00 vai para R$5,00. Quase não dá diferença. Beleza? Esse exemplo de implite é ilustrativo, pois não necessariamente retrata o método exato de cálculo e quantidades de agrupamento que ficam a critério da estratégia da empresa e das condições de mercado na época do evento. Por que eu falei disso? Justamente para falar das penstocks. Então, esse termo aqui, penne, no tradutor ao pé da letra, vai significar centavos. Então, existem as penstocks, as ações que custam centavitos. centavinhos. Na nossa bolsa aqui, a gente tem uma regra para as penstocks. Então, vamos lá. Na tela, por favor. Penstocks são ações negociadas a valores muito baixos, chegando a cotações que valem poucos centavos. Então, a empresa está indo mal, pouca demanda pela empresa, muita oferta pelas ações da empresa, ninguém mais quer ser sócio dessa empresa, ela parece que não tem nada de bom a oferecer, o que ela faz já não é relevante, o lucro que ela pretendia ter, ela já não vai ter mais, muita demanda, muita demanda, desculpa, muita oferta, muita gente querendo se desfazer do papel, o preço começa a cair, 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 e o preço da ação pode chegar a centavos. A Petrobras teve uma mínima recente agora em 2016 se não me engano de 4 reais, 3,90 alguma coisa, 3,80 uma ação que já custou já no auge dela 40 e tantos reais, chegou a custar 3 e alguma coisa, lava jato e todo esse cenário para a Petrobras que vocês já sabem, crise do petróleo, barril do petróleo custando muito pouco, descobrindo que o pré-sal não tem um petróleo tão bom assim, não tem um óleo tão bom assim, caro para extrair, ela tendo muitos prejuízos em relação à má administração, enfim, não vou ficar repetindo aqui tudo o que aconteceu com a Petrobras, mas uma empresa que já custou 40 reais estava sendo negociada abaixo dos 4. Então, se continuasse com todos esses problemas com a Petrobras e ela não revertesse em lucro, continuasse dessa forma, pode ser que ela estivesse custando alguns centavos hoje. Isso poderia ter acontecido. então, normalmente, são ações de empresas que possuem pouco ou nenhum valor de capitalização ou até mesmo já faliram ou que estão em processo de fechar as portas. Então, não é porque um ativo é negociado em bolsa que aquilo tem valor. Nossa, a empresa é negociada em bolsa. Grandes coisas, isso não quer dizer nada, isso não significa nada. Ok? Se a empresa vai ter lucro e esse lucro vai chamar a atenção dos investidores e esses investidores começarão a negociar esse ativo, é uma coisa. Ela ter ações negociadas na bolsa não significa nada. Por exemplo, a Cielo praticamente era uma empresa sozinha no mercado. Sei lá, há quatro anos atrás, três anos atrás. tinha Cielo e tinha a rede, que se chamava rede car. Depois passou a se chamar rede, que é a laranjinha. A Cielo é a azulzinha, a laranjinha é a rede. Hoje, cara, hoje tem o PagSeguro, hoje tem o Mercado Pago, Stone, a própria rede GetNet, que é do Santander. está tendo bastante propaganda agora também do Safra Pay. Cara, tem uma pancada de maquininha. Sendo que a Cielo praticamente nadava de braçada alguns anos atrás. Então, será que a Cielo vai conseguir ter, vai conseguir manter os mesmos lucros que ela mantinha no passado? Será que ela vai conseguir entregar os mesmos resultados que ela entregava com toda essa concorrência hoje em dia? No mercado em plena expansão e mudanças constantes? Então, será que a Cielo é uma boa empresa pensando no longo prazo? Será que a Cielo um dia vai voltar a valer X reais? Então, tem todas essas questões que vai fazer com que haja oferta ou demanda pelo ativo. Demanda, gente comprando, 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 comprando. Oferta, gente vendendo. E aí, começa a ter muita oferta pelo ativo, ele pode valer menos do que um real. Só que aqui na nossa bolsa a gente tem uma regrinha para esses ativos que valem menos que um real. Na tela, por favor. Na B3, foi criada em 2015 uma regra para penas toques. Então, o que aconteceu na época? as ações da empresa do EIC tiveram uma grande desvalorização e aí influenciava demais no índice Bovespa. E mesmo custando poucos centavos ali, poucos reais, tinha uma relevância no índice Bovespa. E aí, começaram a criar algumas regras para fazer com que esses ativos fossem excluídos desses índices, por exemplo. Para não pesar para baixo, para não sujar o índice. Então, lá em 2015 foi criada uma regra na nossa bolsa, ok? E a tal regra inibe a negociação de ações por menos de um real no pregão. Então, olha só, na tela. Logo na existência de algum papel nessa situação, são tomadas as seguintes providências. Então, o papel começa a ser negociado abaixo de um real. Olha lá, ao detectar que uma ação foi negociada por menos de um real por 30 pregões consecutivos, 30 pregões, não é uma vez só, não é porque a TIF foi negociada uma vez abaixo de um real que isso vai acontecer, mas 30 pregões consecutivos, a B3 envia uma notificação para a respectiva empresa, ok? Na tela, por favor, olha lá, está tudo escrito aí, pessoal. Após a notificação, a empresa possui 15 dias para apresentar um plano para reverter a situação, ok? O mercado precisa ser informado por essas empresas sobre o que elas vão fazer com relação ao preço das ações. Normalmente, muitas optam pelo agrupamento. É simples, você resolve rapidinho. Então, a ação da empresa está valendo menos que um real, cara, não pode. Já foram 30 pregões consecutivos que as ações da sua empresa estão sendo negociadas a menos de um real. Isso não pode, é uma regra. O que vocês vão fazer? Então, o agrupamento, o implite, é uma decisão básica e rápida de ser tomada que resolve o problema. Ah, vamos agrupar aqui em 5. Pronto, resolvemos o problema. A ação que estava sendo negociada a 80 centavos, se você toma a decisão de implitar em 5, ela passa a custar 4 reais da noite para o dia, sem muito trabalho, sem dar muito trabalho para a empresa. Uma rápida decisão, uma decisão fácil de ser tomada. Bom, normalmente, muitas optam, está até escrito ali, muitas optam pelo agrupamento de ações, o qual permite diminuir o número de papéis circulantes e aumentar o valor do ativo. Ok? Então, não se enganem com esse negócio de operar ações que estão custando pouco. Não se enganem com isso. Ok? Muita gente toma esse tipo de decisão. Ah, eu não vou negociar ações da Ambev porque custa um caro. Não vai subir mais. Ou então, não, eu só vou negociar ações de empresas que custam pouco porque já caiu bastante ou coisa parecida. Galera, não inventem esse tipo de estratégia porque não vai dar certo. Como eu disse para vocês, ações que custam poucos centavos nem é permitido. A empresa vai ter que dar um jeito para que as ações voltem a custar mais de um real. E o agrupamento é uma ótima saída para a empresa fazer isso. Ela não depende de resultado, ela não depende de interesse do público para que ela tenha valorização, para que ela volte a custar mais do que um real. É só implitar, o negócio está resolvido. Galera, perguntas. Vamos lá. Vamos lá para as perguntas. Muito bem, a gente tem um delayzinho de 30 segundos. Tem como pegar uma água para mim, por favor? Enquanto a gente vê aqui as perguntas. Maravilha, galera. Perguntas, 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 perguntas. O que acontece se eu tivesse 100 Petrobras e ela fosse agrupada em 1.000? Você ia para o fracionário. Então, você tem 100 ações e ela é agrupada em uma quantidade maior do que o número de ações que você tem. Você ia ter uma fração. você passaria a ter uma fração da ação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A empresa Oi de 20 reais foi para 90 centavos. Está sumindo. Exatamente isso. Daqui a pouco vão fazer o implit da Oi. Vocês vão ver. Porque menos de 1 real por 30 pergões consecutivos ela vai ser notificada. Estamos sem foco aqui, galera? A garrafa está sendo focada. Maravilha. Uma pergunta que a gente não abordou aqui, galera. Eu queria fazer perguntas cujos temas foram abordados na aula de hoje. Ah, Osney, está tudo entendido. Você explicou muito bem eu entendi tudo. Beleza. Beleza. Nesse caso, beleza. Estão perguntando do leilão. Por que uma ação entra em leilão? A gente não usou a gente não falou de leilão hoje. Maravilha, maravilha. Por que tem gente que não acredita no que realmente funciona? Raio X é foda mas não sei. O Christian Arc está perguntando aí. Eu não posso comprar a ação menos de 1 real? Pode, Arcanjo. Você pode comprar uma ação que custa menos de 1 real. Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que ela pode valer mais de 1 real e para 5 reais, 6 reais apenas com o fato da empresa agrupar as ações. Ok? Maravilha. Porta está aberta ali, galera. Beleza. Meu nariz está coçando aqui. O Ambassador Lopes perguntou se vale a pena comprar papel da Vivara agora. Então a Vivara é uma empresa que vai fazer o IPO. É uma empresa que vai abrir capital. E eu como participante do mercado eu não posso dizer se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu tenho que me abster desse tipo de informação. não posso. Sou proibido de falar. Só que qualquer empresa que vai abrir capital, galera, você não tem o histórico dela. Isso é fato. Então se você estuda gráfico, por exemplo, ou se você estuda fundamentos da empresa, é um pouco mais complicado de você tomar alguma decisão no IPO. Porque se você estuda gráfico, como é que você vai estudar como o preço se comportou no passado? sendo que é uma nova ação, uma empresa que está abrindo capital agora. Então você não tem esse histórico. Os fundamentos da empresa você tem acesso até aos fundamentos da empresa. Aí é um estudo mais fundamentalista. Os números contábeis da empresa que você vai ter que utilizar para tomar decisão de comprar ou não no IPO. Agora, para quem estuda os gráficos, para quem toma decisão através dos gráficos, a gente não tem o gráfico da Vivara porque ela vai lançar as ações agora. E aí como é que você vai fazer algum estudo. Beleza? A gente pode fazer flip no IPO ou é proibido? O que é fazer flip no IPO? Então, você compra as ações e teoricamente você não poderia revender no mesmo dia ou vender no mesmo dia. Isso é chamado flip. Então, tem uma regra que isso não pode ser feito. Mas muita gente acaba fazendo. Você comprou e vender no mesmo dia já. do IPO. No dia que a ação, você faz a reserva e a empresa ao você fazer a reserva define um valor. Então, ela vai ver qual é a demanda pelo ativo e ela vai determinar o valor do preço das suas ações. Ah, nossas ações vão ser lançadas a 20 reais. Então, quem fez a reserva dos ativos vai comprar diretamente da empresa as ações a 20 reais. E aí, no dia do pregão o ativo pode amanhecer tendo o seu primeiro negócio na bolsa que já é mercado secundário, mercado primário. A gente já abordou aqui. você compra as ações direto da empresa. Então, no IPO você compra direto da empresa, faz a reserva. A empresa anunciou que os preços das ações lançadas no mercado primário vai ser a 20 reais. Beleza. Você fez a sua reserva. você vai ter essas ações compradas a 20 reais. No dia, no mercado secundário, já na bolsa, você pode vender para alguém. O nome disso é flipar. Você compra da empresa e no mesmo dia já de início das operações na bolsa você vender essas ações. O nome disso aí que a gente usa no mercado é flipar. Você pode fazer. Não há nada que não permita você fazer isso. não há nada que vamos dizer assim que impeça você de fazer. E aí no primeiro dia ela já pode valer 25, 28, como também já pode abrir e cair para 15 reais. Beleza. É mais uma questão de no meu caso que não tenho conhecimento de fundamentos das empresas não sei estudar balanço contábil coisa do tipo acaba mais sendo um lance de sorte. Vou comprar e já vou vender no mesmo dia. Vou esperar só subir um pouquinho e já vou vender. Pode ser que ela amanheça caindo. Então é mais um lance de sorte no meu caso que não tenho conhecimento para fazer análises contábeis. Ok? Bova 11 pode custar menos que um real? Cara, a Bova 11 ela segue o Ibovespa, tá? Então você vai ver que a cotação do Ibovespa está na casa dos 100 mil pontos o preço dela vai estar também ali na casa dos 100 reais. Beleza? Então sempre ela vai acompanhar o Ibovespa. Ibovespa cotada 120 mil pontos ela vai estar ali valendo aproximadamente 120 reais. Tenho como saber se uma ação está agrupada? Cara, a informação importante é saber se ela vai agrupar. Se ela está agrupada por exemplo a Petrobras ela teve seus splits ela teve suas divisões ela teve eu me lembro em 2007 2008 ela custava 80 e tantos reais foi feito split e vários ativos os em Minas já custou mais de 100 reais depois foi feito split os em Minas não foi 1 para 2 não a Petrobras foi 1 para 2 quem tinha uma ação passou a ter 2 pela metade do preço aos em Minas acho que foi 4 ou 5 para 1 ela custava mais de 100 reais então aí fizeram o split dela na proporção de 1 para 4 1 para 5 não me lembro agora mas esse tipo de informação não tem muita diferença para a gente estou operando uma ação que já teve split estou operando uma ação que já teve o implite cara, tanto faz o que a gente precisa saber aqui o que a gente faz aqui no raio X preditivo por exemplo é perceber se o ativo teve entrada de Big Player ou não ou na compra ou na venda na verdade se os Big Players compraram esse ativo ou se os Big Players venderam esse ativo é isso que a gente quer descobrir ok é isso que a gente procura no Sing Trade temos que colocar stop se for uma empresa que por algum motivo a gente não quiser se desfazer Josi Silva boa pergunta a Josi Silva está falando assim cara, comprei uma ação comprei um bem comprei uma ação e eu tenho que colocar stop Josi vamos partir do pressuposto que você fez uma leitura que essa ação deve subir por algum motivo essa ação deve subir tá e aí ela não subiu ela começou a cair e aí através da sua leitura você percebeu que ela deve cair ainda mais por que você vai ficar com isso aí vou repetir eu comprei essa ação aqui porque através da minha estratégia eu tive a leitura de que ela deve subir maravilha só que eu não tenho 100% de certeza de que ela vai subir só que nem a minha leitura também ela passa pela possibilidade desse ativo cair ou estar errado sempre existe essa possibilidade aí o papel começa a cair começa a cair começa a cair e monta padrões ou me mostra sinais de que ele deve cair ainda mais a pergunta que eu te devolvo é a seguinte por que você vai manter as ações dessa empresa sendo que você tem uma leitura agora de queda que ela deve continuar caindo pô eu osnei o que que eu faço mesmo que seja uma ótima empresa uma ação de uma empresa que eu acredito que eu acho que é uma empresa foda cara fiz uma leitura de uma alta ok beleza essa alta não aconteceu e agora tem uma leitura que deve cair ainda mais cara eu não vou ficar com essas ações eu vou vender mesmo que com um pequeno prejuízo e só vou comprar novamente quando eu tiver uma leitura de alta isso pode demorar um dia pode demorar cinco dias pode demorar trinta dias pode demorar alguns anos mas eu só vou entrar novamente quando a minha estratégia me mostrar que existe novamente uma possibilidade desse ativo subir então assim a gente não tem amor pelas ações a gente não tem amor pela empresa ah mas eu adoro essa empresa cara eu adoro essa empresa se ela me trouxer resultado é cara mais ou menos assim a comparação que eu faço é com funcionário eu sei que tem muitas pessoas que colaboram aqui com a gente que estão assistindo essa live que trabalham aqui com a gente mas a verdade é essa os funcionários só ficam dentro de uma empresa se ele trouxer lucro para a empresa se ele não trouxer lucro para a empresa pelo contrário se ele trouxer prejuízo ele tem que ser descartado o quanto antes Rosnei não fala assim mas é assim que funciona inclusive se você for patrão você deve agir assim e se você for funcionário fique esperto meu irmão porque se você começar a dar prejuízo na empresa que você trabalha daqui a pouco você vai ser desligado e inocente o patrão que não desliga o funcionário que traz prejuízo então quando eu compro uma ação eu tenho essa mesma noção cara eu comprei esse negócio aqui tem que me trazer lucro se eu comprei precisa subir se esse negócio começar a cair eu vou mandar embora e quanto mais cedo melhor se eu descobrir que a queda agora é mais provável do que a alta tchau e quanto mais cedo melhor quanto mais cedo menos prejuízo tá então é esse raciocínio lógico que a gente tem a gente trabalha com essa lógica de que uma ação é um funcionário eu só vou ficar com ela se ela me trouxer lucro ah fiz uma venda falamos hoje ganhar com o mercado em queda fiz uma venda acredito que vai cair tem tudo pra cair cara começou a subir essa operação não posso carregar pro longo prazo quando eu compro uma ação e não coloco stop assim como foi a pergunta da Josi comprei não subiu larguei lá ah deixa lá uma hora sobe cuidado porque nem tudo uma hora sobe não mas você não será penalizado a ponto de quebrar o máximo que vai acontecer com você esse negócio nunca mais voltar a subir e você perder tudo que você colocou lá agora se você entrar numa operação de venda acreditando que vai cair esse movimento não acontece começa a subir cara isso você não pode carregar pro longo prazo porque isso aí pode subir pro infinito e o seu prejuízo se tornar infinito beleza lembra que eu falei que é uma operação exatamente inversa de compra enquanto eu compro acreditando na alta minha alta meu lucro é infinito meu prejuízo é limitado a 100% na operação de venda é tudo ao contrário se cair eu ganho mas meu ganho tá limitado a 100% e se subir o meu prejuízo é infinito eu não posso ficar carregando operações de venda porque um dia talvez possa voltar a cair beleza agora assim como a Josi falou tudo bem eu comprar e não colocar stop e ficar eu não faço isso eu não faço isso eu me desfaço e posso até comprar no futuro e até pagando um preço maior mas só vou comprar novamente quando tiver uma leitura de que aquele ativo deve subir novamente beleza ontem o Satinho arregaçou na live até o Juvenal apareceu é isso aí as aulas de domingo galera a gente tem um treinamento aqui né a maioria de vocês que estão nos assistindo sabem disso a gente tem um treinamento chamado Raixis Preditivo é avançado é claro esse projeto aqui para quem está chegando agora para os novatos beleza mas a gente tem um treinamento aí aos domingos tem uma aula exclusiva dentro do portal do aluno o pessoal falando que ontem foi bem legal realmente as aulas de domingo são todas excelentes o Satinho deita realmente Boasley uma pergunta como funciona a sequência certa para enxergar os ativos para ter uma dinâmica boa exemplo o que faz o INV se mover para cima e para baixo e mesmo eu mesmo opera bom eu não entendi exatamente a pergunta um pouco confusa mas deu para entender o que você está querendo saber quais os ativos vão movimentar o índice Bovespa aqueles que eu mostrei para vocês Itaú Bradesco Vale aqueles que tem mais peso só que tem uma grande questão no mercado o índice Bovespa mostra o desempenho médio dos principais ativos essa é a explicação para o índice Bovespa qualquer lugar que você achar a informação do índice Bovespa é isso que você vai encontrar inclusive se você entrar no site da bolsa o que é Ibovespa o índice Bovespa é o índice amplo que mostra o desempenho médio dos principais ativos negociados na bolsa então dessa forma se entende que as ações se mexem e o Ibovespa mostra o reflexo disso só que existe uma outra linha de raciocínio que é o que o índice futuro que é assunto que a gente vai deixar aqui para outro dia não dá para a gente abordar hoje mas é para outro dia com certeza está na pauta o índice futuro se mexe e ele mexe as ações pois nem não tem sentido isso tem tem uma outra linha de raciocínio que sustenta essa tese então a primeira tese é que vocês aprenderam aqui com a gente e é o que você vai ler em qualquer site que é o que as ações se mexem e o índice Ibovespa reflete os movimentos das ações beleza existe uma outra linha de raciocínio que é o contrário o índice Ibovespa se mexe o índice futuro se mexe e ele mexe as ações tá então tem essa outra tese ela vai bem contra tudo que você vai ver na internet qualquer site que você entrar explicando ela é totalmente contrária e Osney qual que você acredita? eu acredito na outra que vai totalmente ao contrário porque você tem um volume muito maior financeiro negociado no índice do que nas ações então é aquela pergunta quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? sabe? já escutou essa? quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? pô precisava de uma galinha para botar o ovo precisava de uma galinha para chocar o ovo mas da onde saiu a primeira galinha? não tinha que ter nascido um ovo? então fica aquela pergunta quem nasceu primeiro ovo ou a galinha? esse tipo de pergunta é quase isso então tem duas linhas aí e eu acredito mais na outra linha mas então por que você ensinou assim gente Osney? porque assim é o que deve ser ensinado agora para vocês é o básico é isso depois mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando que o volume financeiro negociado no índice futuro ele é muito maior do que o volume financeiro negociado nas ações então pelo volume financeiro a gente acredita que é o índice que mexe com as ações e não as ações que mexem com o índice pô o negócio bagunçou tudo na minha cabeça pois é foi a pergunta de um amigo a intenção não era bagunçar a sua cabeça por isso que a gente ensinou o básico aqui o beabá que é o que? as ações se mexem e refletem no Ibovespa ponto é isso que você precisa aprender hoje tá bom? isso é assunto mais para frente mais avançado uma empresa que faz implique podemos entrar short nela também a operação será a mesma como qualquer operação? sim a empresa fez implique galera não muda nada a empresa fazer implique fazer split não muda nada se você está comprado nela e ela fez implique implique o valor da ação aumentou e a quantidade de ações diminuiu se você está vendido vai acontecer a mesma coisa se você está vendido em mil ações ela fez implique vai acontecer a mesma coisa o valor da ação vai aumentar mas a quantidade de ações que você vai ter que comprar depois para devolver diminui beleza? então não muda nada a empresa fez split eu estava vendido ela fez split e eu estava vendido aumentou o número de ações porque ela dividiu fez o split ok? mas o preço da ação caiu nossa vou ter que comprar muito mais ações agora porque ela fez o split beleza mas o valor da ação diminuiu na mesma proporção do split então não muda nada não se preocupem com isso eu só quis mostrar para vocês porque vocês precisam aprender estamos aqui para aprender o básico e se um dia alguém falar de implique você sabe o que é aí já estão perguntando o que é mini índice é assunto mais para frente o Hadouken Rocha perguntou o que é mini índice é assunto que será abordado aqui mas mais para frente Mohamed Shaini entendi mas eu achava que o INV19 se movia refletindo futuras ações isso é o que todo mundo acha é o que é explicado em todos os portais que você pesquisar sobre Bovespa pode continuar achando isso não tem problema nenhum não vai mudar nada seu operacional beleza? maravilha galera alguns recados aqui o boné que eu falei para vocês já está na loja beleza? olha os negros boné diferente pois é estou mostrando para vocês aqui hoje um boné novo já está à venda na nossa loja é raioxpreditivo.com.br barra loja raioxpreditivo.com.br barra loja no começo eu falei que ainda não estava mas já colocaram na nossa loja chique demais o boné muito bonito muito bem feito muito bonito mesmo tá bom? tem uma coleção nova de bonés o pdf utilizado aqui na aula de hoje também está aqui na descrição do vídeo aula que vem vai estar sensacional beleza? e a gente vai fazer um sorteio de um boné pessoal a gente vai fazer um sorteio de um boné na próxima segunda-feira um boné é uma camiseta fazer um kitzinho e uma miniatura do nosso tanque tá? um boné é uma camiseta e uma miniatura do nosso tanque aqui ó vou entregar aqui beleza? então a gente na próxima segunda-feira a gente vai fazer um sorteio desse kit um boné uma camiseta do raio-x preditivo e uma miniatura do nosso tanque a gente tem um busão pra quem não sabe a gente roda o Brasil aí ministrando encontros presenciais beleza? nosso projeto raio-x na estrada então na próxima segunda-feira teremos o sorteio pessoal eu deixei a live hoje um pouco mais curta justamente porque pediram pra deixar mais curta as duas primeiras foram duas horas de live né? e aí a gente depois tem até um cansaço pra assistir eu entendo né? fica muito grande então uma hora e meia uma hora e vinte a gente também acredita que seja um tempo excelente pra abordar esse tipo de assunto é muita coisa nova é muito conteúdo novo entrando na cabeça de vocês então uma hora e meia a gente acredita que está excelente galera eu não vou mostrar pra vocês porque não está num modo de apresentação aqui mas eu quero comentar com vocês aqui um pouquinho dos próximos assuntos tá? dos próximos temas aí pra vocês saberem o que a gente pretende apresentar pra vocês ó a gente vai falar sobre stop loss o que é stop gain diferença entre ordens limitadas e ordem a mercado o que é um candlestick sua formação então a gente vai ter uma aula aqui só de candlestick mostrar pra vocês os gráficos tudo ali certinho bonitinho beleza? vamos ali desenhar um candlestick alguns padrões de candlestick maravilha horários de negociação a gente vai falar o final do pregão viva voz vamos colocar aqui um book de ofertas e mostrar pra vocês o book de ofertas funcionando ali como que ele é organizado beleza? mercado fracionário que a gente não falou ainda código de negociação mercado à vista código de negociação e vencimento do mercado futuro aí quem perguntou o que é o mini índice a gente vai falar nessas aulas aí como mandar dinheiro pra corretora o que é margem o que é alavancagem o que é o mini índice o que é o índice cheio quanto vale o mini índice quanto vale o índice cheio beleza? quanto vale o mini dólar quanto vale o dólar cheio o que é análise técnica mostrar ali pra vocês análise de fundamentos tape reading análise de fluxo e muito mais tem bastante conteúdo aqui depois vamos falar sobre forex bitcoin opções binárias mostrar pra vocês o que é como funciona tudo isso aí pra que vocês atinjam um nível bem interessante de conhecimento aqui nesse conteúdo gratuito que nós estamos trazendo pra vocês todas as segundas-feiras beleza? teremos um convidado aqui também pra ajudar a gente a mostrar todo ali o portal da corretora vou chamar aqui o João Paulo vai participar com a gente vamos entrar no site da corretora mostrar pra vocês até como mandar dinheiro como conferir saldo o que é ali na nota de corretagem as informações de uma nota de corretagem é um conteúdo bem legal e que vai durar bastante segundas não vai achando que segunda-feira que vem acabou tem conteúdo aqui pra uns dois meses acredito eu então tem mais algumas segundas aí que estaremos juntos beleza? então é um conteúdo denso bem completo pra quem tá chegando agora tá? então essas três primeiras aulas aí já tem conteúdo pra caramba quem não participou da primeira e da segunda tá gravado aqui no YouTube reserva o final de semana assiste qualquer hora acelera vai lá no YouTube tem aqui um esqueminha aqui pessoal que você consegue acelerar velocidade e reprodução tá vendo aqui bota na tela aí você vem aqui clica na engrenagenzinha aqui ó velocidade e reprodução galera né e você consegue aumentar aí ó dá pra assistir tranquilamente em 1.5 1.75 você consegue assistir ali tranquilamente sem problema dá pra entender bonitinho até em 1.75 muitas vezes até aqui em duas vezes em alguns vídeos eu já consigo assistir em duas vezes então acelera um pouquinho aí e assista aí todos os vídeos que já passaram tá bom? a gente agradece a participação de todos vocês semana que vem tem sorteio se liga no Instagram nosso Instagram pessoal não falei nenhuma vez dele aqui hoje hoje mesmo coloquei um vídeo no IGTV que tá bem legal pra vocês assistirem dá uma olhadinha lá osney underline cola esse é o meu Instagram tá na tela aqui embaixo né olha lá vai aparecer na tela pra vocês o meu nome osney cola e o meu Instagram osney underline cola me segue lá que eu tenho feito um trabalho muito legal no Instagram pra que vocês possam acompanhar o mercado nos stories bonitinho bem bacana hoje mesmo um vídeo no IGTV pra vocês aprenderem aí bem bacana bem legal realmente fica assim então combinado semana que vem um sorteio de um kit novos temas básicos iniciantes compartilham por favor esse vídeo com as pessoas se inscrevam no canal aqui também pessoal ativem o sino de notificação tamo junto muito obrigado pela participação muito obrigado pelo compartilhamento muito obrigado por tudo que vocês tem feito por nós agradeço a todos pela participação dividendos estão perguntando se eu vou falar sobre dividendos já falei sobre dividendos na semana passada tá na aula 2 né e tamo junto galera beleza segue a gente no Instagram lá e marca a gente lá beleza pode botar a gente no store marcar lá tira uma foto com a gente tô até fazendo um positivinho aí ó pra você printar e me marcar lá no Instagram beleza marca a gente lá e eu respondo vocês tamo junto galera até a próxima segunda-feira amanhã também tem live mais avançada pra quem já consegue entender a gente quinta-feira tem vídeo novo sabadão também tamo junto e até mais e aí tá difícil de entender o que nós estamos falando aqui pois é tudo isso pode parecer muito complicado mas fique tranquilo porque não é vamos fazer o seguinte nós preparamos um conteúdo pra você que está chegando agora e que ainda não conhece muito sobre o uso de valores esse conteúdo é totalmente gratuito e vai fazer com que você aprenda muita coisa que vai te colocar à frente de milhares de pessoas eu só preciso fazer um aviso olha só se você ainda não tem conhecimento não coloque grana na bolsa é muito sério tudo isso porque se você não sabe como identificar se o preço das ações provavelmente deve cair ou subir não coloque dinheiro na bolsa a chance de você perder tudo é muito grande ah e pra você que já está fazendo algumas operações mas ainda não alcançou consistência nós também preparamos um conteúdo pra você os links estão aqui na descrição do vídeo e não se esqueça se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação do YouTube assim você ficará antenado a cada novo vídeo que nós postarmos aqui no canal valeu e não se esqueça